Música E tinha era moço pobre, muito honesto e competente Era pequeno e franzido Porém tinha o sangue quente Ele namorou uma moça, filha de um homem valente Era um grande fazendeiro E um tipo diferente Tinha estatura tamanha, parecia uma montanha Bem mais monstro do que gente Música No dia que os dois jovens resolveram se casar Vitinho por ser greito Oh, o velho foi falar O velho lhe respondeu Devia lhe castigar Um amigo igual você E mulher não vai tratar Depois teve um pensamento Ou sentiu o casamento Só pensando em se vingar No dia do casamento Chegando a hora marcada O fazendeiro maldoso Reuniu a jagoçada Deu a ordem foi dizendo Tome conta da empreitada Quero ver lá na igreja Uma perfeita cilada É no final da questão Quero ver defunto a mão Sejam firmes na emboscada Na hora do casamento Foi chegando a cabroeira Mas Titinho era doitista Lutador de capoeira Lá na porta da igreja Foi aquela barulheira Titinho venceu a luta Só no braço e na rasteira E do velho quis saber Se era luta pra valer Ou se era brincadeira O velho se desculpou É uma prova que eu faço Pra casar com filha minha Tem que ter peito de aço Mas e que o futuro gerro Também tem força nos braços Põe logo as alianças Quero ver os dois no laço O velho falou depois Homem grande não é dois Pequeno não é pedaço Eu vou lá na porta pra valer Vem comigo Eu vou lá na porta pra valer Eu vou lá na porta pra valer